Vamos aprender como configurar a área de trabalho do Flash para possuir um ambiente totalmente adequado às nossas necessidades. Em qualquer local da interface, podemos ter acesso rápido às configurações que utilizamos com mais frequência. Para visualizarmos todas as opções possíveis, ativamos o menu Window, na barra de menu. As opções escolhidas irão depender muito do que desejamos fazer no Flash. Inicialmente, vamos configurar nosso espaço para facilitar o acesso às ferramentas que utilizaremos nesse curso. Recomendamos manter o lado esquerdo somente com as barras de ferramentas. A parte inferior somente com algumas abas mais importantes, como Properties, Filter e Action. E assim teremos o lado direito para colocar todas as paletas que achamos mais relevantes. Não é interessante deixarmos janelas soltas na área de trabalho. Elas podem nos atrapalhar na hora de criar algo. Primeiro, vamos olhar na barra de ferramentas. Ela já possui o necessário para nossas criações. Mas se em algum momento seja necessário excluir ou adicionar algum item, podemos fazer acessando o menu Edit, Customize Tools Panel. Para excluir uma ferramenta, basta clicar sobre a ferramenta e em seguida botão Remove. Para adicionar, seguimos o mesmo passo. Podemos também em qualquer momento restaurar os padrões clicando em Restore Default. Agora, vamos organizar a área inferior. Em Window, selecionamos a opção Actions. E observe que podemos arrastar a janela para qualquer posição. Neste caso, vamos agrupá-la na área inferior. Note que quando posicionamos na parte superior, as outras janelas se reorganizam. Movemos novamente para a área inferior, pois é onde se economiza mais espaço e temos assim a interface segundo a nossa necessidade. Na direita, temos uma área na qual podemos inserir paletas que mais utilizaremos no dia a dia. Colocaremos algumas que são mais utilizadas. Align Swatch Sennies E o Help Agora vamos manipular nossa área de trabalho. Podemos salvar e gerenciar nossas áreas de trabalho através da opção Workspace. Para salvar o layout da área de trabalho criada, clicamos em Save Current. Para alternar entre as configurações de áreas de trabalho salvas, escolhemos a opção Mainage. Clicando em Default, retornamos à área de trabalho padrão do programa. Caso precise de uma área de trabalho maior, podemos simplificar os menus laterais clicando nas flechas que se encontram em suas extremidades. Na área inferior, podemos clicar em Minimizar. Quando necessário, podemos rapidamente esconder e mostrar todas as paletas em Window, Hide Panels. Ou utilizar o atalho teclando F4. Como dica, seria interessante decorar as principais teclas de atalho para se ter maior agilidade no programa. Como na maioria dos programas, é possível pré-definir algumas configurações do programa, denominada também de preferências. Caso seja necessário alterar alguma delas, podemos acessar através do menu Edit, Preference ou teclando Ctrl mais U. No decorrer do curso, veremos algumas dessas opções. Vimos nesta aula como alterar seu espaço de trabalho no Flash. Experimente várias opções. Ao longo do tempo, conhecendo o uso de cada ferramenta, saberá definir a interface ideal para seu trabalho fique cada vez mais produtivo.